Ei! Tô falando sozinha por enquanto, porque a live vai ficar gravada, tô esperando vocês chegarem. Ai, deixa eu desligar aqui a tela do computador que fica uma luz estranha aqui. Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Já sei que o Instagram vai chamar vocês daqui a pouquinho, vai avisar vocês que eu tô por aqui. Já tem gente chegando, suas lindas! Já tô vendo essas maravilhosas chegando! Vamos retomar nossa quarta massa e nosso Papo Machê, que eram as duas lives que eu fazia as quartas. Oi, Maria Olímpia linda! Nalu! Oi, Milene! Ai, que boa! Eu tava aqui falando sozinha, gente. Eu tava ficando... Ai, meu Deus! A gente não veio! Ansiosa! Oi, Chu! Tá saindo do banho! Sara, Rejane! Ai, que saudade! Oi, Fábio! Coisa querida! Tá aqui, né, Maria? Graças a Deus, gente! Eu sei que... Sabe quando tu fica assim, ó, ar com medinho, mas tu sabe que... Não, elas vão tá lá! Elas não vão me abandonar! Oi, Sara! A Sara já tá aqui! Gente, eu tô amando essa dupla, eu e Sara. Vocês que estão acompanhando, a gente não para quieta, eu e a Sara. E a gente inventou... Mais essa live pra vocês aqui. Oi, pai! Pai e mãe já estão aí também, seus lindos! Luciana, saludos, Argentina! Oi, Adri! Gente, desculpa se eu não vou conseguir ver todo mundo que tá chegando, mas tô tentando. Ai, tô adorando que vocês tão mandando coraçãozinho. Isso aí! Coisa boa! Oi, Said! Tudo bem, querido? Então, como eu tava falando, gente, essa duplinha, eu e Sara. E amanhã tem aula... Ó, tem um gato maluco aqui querendo chamar minha atenção. Oi, Eurico! Já te alimentei, Eurico! Já te alimentei? Tá todo mundo alimentado! E amanhã tem aula na comunidade da Sara, minha aula. Nós vamos falar sobre isso hoje também. Mas hoje a gente vai ensinar, vai estar aqui de amanhã juntos. Eu vou ensinar vocês a fazerem a massa do machê, que é minha massa 2. Ele acabou de subir, ele vai passar aqui na tela. Eurico, não me faça passar vergonha, Eurico! Pode ser raro, Eurico! E aí, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem o machê. Ele tá aqui, tá? Ele vai ficar por aqui passeando. Tá com ciúme que eu tô falando com vocês. E é minha massa 2, tá? Minha massa de papéis alternativos. Eu tenho a massa 1, que é a massa mágica, né, Eurico? E... Você ajeita aí, menino. Fica quietinho. Fica aqui do meu ladinho. Pode ficar por aí. Isso. Fica aí. Não, ele quer ficar em cima da gente. E aí, gente... Desculpa, eu tô tirando as coisas de cima da mesa pra ele poder ficar, tá? Até pedi o que eu tava falando. Ah, da minha massa... Tem a massa mágica, né? Que é uma massa diferente, mais refinada e tal. Mas tem essa massa alternativa que eu adoro. Que é uma massa que é bem acessível e todo mundo pode fazer com o que tiver em casa. Que é uma coisa legal do papel machê é isso, né? A gente poder fazer o machê... Poder fazer a massa, né, com os materiais que a gente tem em casa, né? Então, uma massa... Por isso que o papel machê é conhecido como uma técnica econômica, que trabalha reciclagem, reaproveitamento de papéis. Eu acho que é ele que vai fazer a live pra vocês hoje, gente. Não você, eu. Eurico, vem ensinar. Oi, Dê! Ai, gente, desculpa a confusão. É o caos de volta de live. Ele tá muito ciumento, Eurico. Não vai dar? Sentou. Sentou aqui do meu lado. Acho que vai ficar quieto. E... Quero ler todo mundo. Desculpa, gente. Vou ter que botar ele no chão. Pera aí. Só um pouquinho. Ai, desculpa, meu amor. Mas tu tá... Não se enosa aqui no meu fone. Pronto. Depois ele volta, tá? Pra dar mais o ar da graça. Chocada. Ele veio trazer boas energias pra nossa live, tá? Então, é assim. É caótico. Sempre foi. Tô muito feliz que a gente tá retomando a quarta massa, tá? Eu ainda vou decidir, gente, se vai ser toda quarta... Toda quarta, cada quinze dias. Uma quarta sim, uma não, né? Porque eu tô com bastante encomenda. Mas... Vai voltar. Tá voltando. Já voltou, na verdade, tá? Aí uma quarta vai ser a quarta massa. Que é quando a gente põe a mão na massa mesmo. Ou pinta. Ou faz alguma coisa ali na prática mesmo. Ou o papo machê. Que é quando a gente conversa sobre algum tema pertinente. Algum tema importante no âmbito do papel machê. Das artes, né? Em geral. Então, saudade. Tô bem feliz, tá? Fiquei aí um ano sem fazer essas lives. Precisava voltar, ficar mais focada no ateliê, na minha produção. Mas agora eu tô bem animada pra voltar, né? E você sempre me mandando mensagem, mandando direct, perguntando quando é que as lives iam voltar. E isso também me motivou bastante. Obrigada pra quem insistiu. Então, tô vendo várias aluninhas e aluninhos queridos aqui. Então, gente, a ideia... Vou até chamar a Sarah já. Ele voltou, tá aqui pra mesa. Se ele passar de novo aqui na frente, não reparem. Eu vou chamar a Sarah. Porque a Sarah vai fazer a massa. Enquanto eu vou dar uma bem de professorinha. Eu vou ficar aqui só olhando, tá? Porque a ideia é... Enquanto ela faz, né? E ela vai virar a câmera pra vocês verem as mãos dela fazendo. Vocês vão acompanhando as minhas dicas enquanto ela faz. As mãos dela fazendo. E eu vou respondendo porque eu quero ficar também lendo as dúvidas de vocês. Então, por isso que eu vou ficar aqui de olho no que vocês estão perguntando, tá? Conversando, falando. Vai ser um kikiki hoje. Uma bagunça boa. E aí ela vai fazer. E vocês façam também. Se não conseguirem fazer hoje. Se não deixaram papel de molho e tal. Pode fazer depois que vai ficar gravada a live, tá? Então, só retomando. Essa massa é uma massa mais rústica. Mais linda também. Porque o papel, ele desmancha menos nessa forma que eu vou ensinar hoje. Mas, da mesma forma, fica incrível a massa, tá? E a ideia mesmo é essa coisa do reaproveitar, tá? Hoje. Eu tenho a minha outra massa, a massa mágica, que não é exatamente feita dessa forma. Sara, posso te chamar? Tô tá garelando aqui, que nem uma doida. Ai, 59 pessoas. Que arraso! Viva a quarta massa, Maria linda! Oi, rei! Sou maravilhosa! Vou te chamar, Sara. Deixa eu relembrar como é que chama uma pessoa. Ah, já achei. A pessoa esqueceu tudo, né? Peraí. Vou te chamar, Sarita. Peraí, peraí, peraí. Tô te chamando. Ela vai organizar ali o ambiente dela. Enquanto eu falo com vocês, e aí ela começa, de fato, a fazer a massa, tá? Gente, chegou? Tava a tua parede. Oi, parede da Sara. Boa! Oi, sua linda. Tu viu como sou? É tudo um caos. Tem um Eurico, ele tá me encarando. Ele tá aqui, ó. Se vocês pudessem ver, ele tá com a carinha aqui. Dizendo o que que tá acontecendo. Quero participar. Esse caos, né, Sara? É assim que é. Oh, meu Deus. Ele quer participar com a gente. É, exatamente. Daqui a pouco eu vou colocar ele a fazer o machê com a gente aqui. Nossa, Carol, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Meu Deus do céu. Tô muito feliz também. A gente tá nessa duplinha sensacional que a gente não para de fazer maravilhas juntas. Eu tô adorando, Sara. E, né, tu me convidou pra tuas lives. E eu, gente, eu vou convidar a Sara também. Bora, sabe? E aí eu convidei você. E você já topou. Obrigada. E aí é muito legal a gente poder fazer a massa também. Porque sempre rola muita dúvida, né? Sobre essa massa. E papel machê tem diversas formas de fazer. E a minha temática, assim, sempre é simplificar. Colocar menos ingredientes possível pra gente ter uma massa que seja mais rápida de fazer. E tal. Não precisa botar um monte de coisas como a gente vê por aí, né? E tudo bem também. Mas a minha ideia sempre é simplificar. O Anelix, eu vou te falar. Desculpa. Também tô muito feliz. Eu tô feliz. Mas eu tô tímida também. Eu faço live. Mas é a primeira vez que eu tô aqui com o seu perfil, né? Com você. Com quem te segue. Eu não sei se as pessoas me conhecem. Mas eu fui aluna da Carol em 2015. Presencial. Lá em Porto Alegre. Aprendi o papel machê com ela. E hoje a gente tá nesse encontro virtual, né? Pra gente fazer a massa juntas novamente. Porque eu fiz lá aquela época. E agora a gente vai fazer de forma remota aqui. Pra que vocês também possam aprender, né? Junto com a Carol. Essa massa também eu nunca fiz antes. Tô fazendo pela primeira vez. Sob orientação dela. Com papel que a gente acha por aí. E aí já tá tudo pronto aqui pra gente poder começar. Será que a gente espera mais um pouquinho? Então a gente já vai lá pro... Aluna Raí estão falando aqui. Eu fico louca pra ler também o que o pessoal tá falando. Pera aí que eu vou voltar um pouquinho assim. Oi, Silvia. A Silvia é maravilhosa. A Frulani sempre amada aqui também. Deixa eu ver. Vocês têm alguma dúvida, gente? Sobre essa parte do papel? Não sei se vocês todos colocaram de molho, né? Aí, Sarah, se tu também tiver alguma dúvida sobre essa massa, né? Aí a gente pode tirar também. Eu acho que a dúvida vai surgir na hora de colocar a mão na massa mesmo. Exatamente. Eu já deixei de molho desde ontem. E percebi que o papel já tá bem molinho. Ele já começa a esfarelar, né? Já tá esfarelando. Isso. Então acho que vai ser facinho. Eu acho que o papel que eu escolhi é bem fininho também. Vou mostrar aqui. Foi um papel de... Mostra, mostra pra ti, gente. Manual. Isso aqui é manual do carrinho de bebê dos meus sobrinhos. A minha irmã ia jogar fora. Falei, gente, mas por que... Aqui, ó. Tem até a estampinha do... Minha irmã teve gêmeos, Carol. Eu sou tia de gêmeos. Nossa, parabéns. Foi quando, Sarah? Foi. Foi pouco? Em dezembro. Em dezembro. Fia, menina. Eu sou tia de gêmeos. Que pofura. Ah, parabéns. Nossa, que sonho. Fia, tia batona. E amanhã, ó. Olha a semana atual. Tipo, esse porque a metade já foi pra massa. A minha cachorra tá aqui, ó. Querendo participar também. A fofinha. E esses bichinhos hoje. Os bichinhos hoje. Que é isso? Eu amo. Eu amo. Ô, fofinha. Vai deitar, fofinha. A gente tá conversando. Aí tem um montão de coisas aqui. Em várias línguas de vários países. Eu falei, não, vou usar esse papel. É bem fininho. Eu falei, acho que esse aqui vai ser bom pra combri a massa. Ai, que bom. Legal. Gostei de saber que... Porque é bom a gente conhecer novos papéis, assim, né? Porque a gente sempre sabe o jornal. O craft, né? E é bom saber que esses manuais... Porque eles querem economizar também, né? No material. E aí eles fazem com o papel mais barato, digamos, assim. Mas pra nós é ótimo. Porque é um papel, geralmente, que não tem o verniz. Ele é bem poroso, né? Que nem jornal, assim. Então ele absorve melhor a água. Por isso que eu falei pra não separarem papéis que tenham muito aquele brilho. Aquele verniz. Não é verniz que eles colocam. Eu não sei o nome. Mas é uma tinta muito brilhante, assim, né? A de revista, né? É. A de revista e aqueles encartes de supermercados. Não é supermercados. É. Eu não sei como é que estão os encartes de supermercados. As propagandas de ofertas, assim, hoje em dia. Alguns são com um papel muito grosso e muito brilhante, assim. E aí aquele brilho faz com que não entre muito a água, né? Por isso que a gente usa os foscos mesmo, tá? Gente, deixa eu puxar aqui pra ver. Eu quero, né? Dar uma espelida. Quer? É como se o papel brilho desse uma espelida na água. Exato. A Regina perguntou, então não pode revista? Melhor não. É. Não é que não pode. Poder pode. Mas, assim, vai demorar mais pra desmanchar. E vai desmanchar menos do que o papel poroso, tá? Então, assim, a gente tem que ser realista e falar o que é. O que é? É o que é. O papel poroso ele vai absorver mais. Ele vai desmanchar mais. Tanto que a Sarah tá dizendo que o dela já tá desmanchando. E o papel de revista, de um dia pro outro, você vai ver que pouca coisa mudou. Você pode rasgar bastante, né? E pedacinhos menores do que o papel mais poroso. Aí ele desmancha melhor, tá? Mas, igual, ele não absorve muito a água. Então, é uma massa que vai ficar mais rústica ainda, tá? E tudo bem. Pode. Mas vai ficar com menos delicada a massa, tá? Poder sempre pode. Outra coisa que é importante que eu falei. Não é pra cortar, gente. Essa dica é bem básica. Nem todo mundo sabe. Mas eu insisto bastante nos meus cursos também e tal. Não cortem o papel, né? Sarah, tu que trabalha com papietagem também. Isso dá pra perceber a diferença quando a gente corta e quando a gente rasga, né? Então, assim, tanto na papietagem como na produção da massa. Porque as fibras fazem com que a água... Aquelas cabelinhas que ficam do papel quando a gente rasga, a água, ela entra melhor ali. Se tá cortado, já criam um corte ali que aquelas fibras, elas não tão ali absorvendo essa água, sabe? Então, a água, ela absorve... Ih, meus gatos. Ei! Desculpa, gente. Não, deram pra... Hoje, os três tão assim, ó. E eles brincam, Carol, acho que eles deram de boa, pai. Não, eles são super de boa. Eles até são de boa, mas sabe o que eu noto? Como a gente fica muito em silêncio, nós quatro aqui. São os três gatos e eu, né? Moro sozinha com eles. Quando eu começo a falar muito, quando eu começo a ficar mais agitada, eu noto que muda alguma coisa no Floriano. Floriano é um dos meus frajolas, o mais velho. Então, ele fica... Eu acho que ele fica um pouco agitado, sabe? E aí, ele implica com o Isidore, que é mais apaziguado dos três. É mais bonzinho. Aí, ele vai lá e encheu o saco. Mas acho que pararam. Espero, senão vou ter que abandonar a live por dois segundos e ir lá salvar o Isidore. E começar a incomodar, sabe? E dar umas incomodadas. Quê? Eu separei os meus dois aqui. Um ficou pro lado de fora, outro ficou dentro. Porque senão podia... Porque cachorro, eles ainda são... Tipo... Ou eu tenho um grandão, então ele late muito forte, sabe? Então dá até... Dá até medo aqui. Vou pra ficar com medo da live do meu que eu tinha. Olha a Sayonara. A Sarah acabou de entrar. Oi, Sayonara maravilhosa. Sou linda. O que eu tava falando? Do rasgar e do... Eles me tiraram o meu foco aqui. Daí, na papietagem também, né, Sarah? Se tu corta, se tu rasga, é a absorção da cola. E também, na papietagem, fica muito marcado. Eu acredito que seja por isso também que você rasgue e não corte, né? Não só pra absorção da cola, mas porque fica um acabamento muito... A tira fica muito aparente, né? Se a gente corta com tesoura, né? O rasgado, ele parece que ele... Ah, ele adere melhor ali, né? É. Ele adere muito melhor. Fica mais sutil, né? A separação entre as tiras. Tô lendo aqui vocês, gente. Esse é um ponto importante do papel. E o segundo, que eu vi aqui uma pergunta, é... A água é pura ou tem cloro? Água de torneira. Água de torneira normal, tá, gente? Então, água que a gente tá acostumado a usar na nossa pia pra lavar nossa loucinha. Tá bom? Mais alguma dúvida? E é bem como a Sarah falou. Vão surgir as dúvidas de acordo com a produção da massa, né? Então, eu estou empolgada. Eu vou dar, então, uma bem de professorinha. Eu vou ficar só analisando aqui, dando nota. Se tá tudo certo. Olha a pressão. Olha a pressão, né? Não, mas... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não, sério. Não tem como dar errado. Vai dar tudo certo. Aí, se alguém tiver dúvida com a cola... Mas a gente vai falando depois sobre a cola e tal, porque... É isso. Não adiantar as coisas. Tá? Então, eu vou começar. Dê-me em conta, você vai ter que sair da live pra ajeitar a tua bancada aí. É, dois minutinhos do traio pra poder reposicionar aqui o celular com a luz. Aí, eu já volto. Tá. Tu consegue sair aí? Quer que eu te tire? Não sei se eu sei tirar. Sim. Aí, eu vou ficar aqui com vocês. A gente tá garelando o caos dos gatos. Gente, é isso. Vida real no ateliê, né? Sayonara, linda! Ai, gente, te adora também, viu? Deixa eu puxar aqui, gente, pra ver o que vocês estão falando. Ai, Val. É Floriano. Meu mais velho. O Isidoro, ele é o do meio, só que ele age como um bebê. Sabe? Ele tem 11 anos e age como um bebê. E o Eurico eu adotei fazem dois anos e é um espoleta. Tudo... Eu gosto de nomes antigos, tá? Que bom que tu gostou dos nomes, Val. Obrigada. São nomes antigos que eu gosto. Eu tenho uma lista, gente. Quem não sabe, eu tenho uma lista de nomes antigos que eu gosto de colocar nos meus personagens que eu crio em Machê, né? Então, muitos de vocês vão me mandando nos direct o nome da família, dos avós, gente que vocês conheceram, né? Podem mandar, tá? Inclusive, podem mandar que eu tenho uma lista no celular gigante de nomes antigos que eu amo. E pra botar em gato também, né? Porque eu ainda vou ter outros gatos futuramente, em algum momento. Lua crescente, minha gente. Os daqui de casa estão assim também por conta da lua, Fê! Que interessante! Boa! É, ele parou. Ele passou agora aqui, o Floriano. Ele deixou o Isidoro em paz. Interessante, Fê! Pode papel hidrogênico, com certeza. Que a ideia hoje é reaproveitar o que iria pro lixo, né? Não exatamente gastar um rolo... Gastar, entre aspas, né? Um rolo pra isso, mas pode usar, sim. Quem perguntou do papel higiênico é a Carla. Tô puxando aqui vocês. Sara, me avisa quando puder te chamar, tá? Eu tô indo lá pra trás, mas em algum momento eu vejo. Jéssica é o papel, tá? E também tem um outro macetezinho, mas não vamos usar nessa live de hoje. Então, são alguns macetezinhos, não só mais uma. Enfim, que é a tal da minha massa mágica, que eu ensino nos meus cursos, tá? Então, são alguns outros macetes pra transformar a massa em algo mais fininho mesmo, tá? Mas a ideia hoje é a gente... Porque a gente pensa... Eu penso assim que... A ideia é vocês poderem fazer sem precisar exatamente entrar no curso, entendeu? E aí o curso é um aprimoramento, tá? Você vai se aprimorar, vai avançar e tal. Então, a ideia hoje é começar pelo básico mesmo. Pode ofício, tá? Mas pica bem picadinho, tá? MR Crochê. Pode de caderno. Super bom caderno, tá? Não é Du, né? O teu nome, desculpa. Não é Eduardo, é? Me relembra. Liliane entrou. Ó, a Sara tá tudo pronto. Vamos começar então, gente. Deixa eu chamar a Sara de novo. Tô te chamando, Sarita. E aos poucos eu vou voltando e vendo as perguntas de vocês, tá? Gente. Pode entrar, Sarita. Venha. Adentre ao meu ateliê. Olha, eu tô fazendo um coração aqui, ó. Eu tava dando mais uma de mão nele aqui. Oi! Que bom! Ó, que amor, a tabacinha verdinha. Verdinha turquesinha. Está aqui no papel. Tá, tá ótimo. Então, assim, gente. Quem estiver fazendo junto, vocês podem pegar agora. E, Sara, a tua mão vai ser, digamos, o processador, né? O mixer. Você vai pegar os pedacinhos, tá? E começar a desmanchar eles. Mas pode pegar um monte de uma vez, tá? Pra não ficar... Isso. Até melhor, ó. Exatamente isso. Pega um monte de uma vez, sem dó nem piedade. Porque senão você vai ficar 30 horas aí. Ficando alto. E não tem necessidade. Será que a gente vai demorar? A gente vai... Vai deixando acontecer. Aguentem a gente, gente. Não, mas não vai demorar. E outra coisa. Esqueci de pedir pra vocês separarem também pano. Um pano de prato qualquer, tá? Não vai utilizar o pano de vocês. Podem usar depois, lavar e usar. E uma peneirinha, né? Não sei se tu tem outra bacia, Sara, por aí? Pra você coar depois esse papel nessa outra bacia. Ah, eu tenho. Eu separei aqui. E a peneira também. Beleza. No sul a gente chama de coador também, sabe? Eu sou do sul, né? A gente mora em São Paulo, mas eu sou do sul. Então, peneira não é uma palavra que a gente use muito. Mas eu aprendi que tem que falar peneira pro povo entender. Deixa eu ver se vocês estão com dúvidas aqui. Podem perguntar, tá, gente? Deixa eu puxar aqui vocês. Vai ficar gravado, Val. Pode deixar papel de molho até quanto tempo? Assim, Joana. Tem que cuidar pra não começar a mofar. E ficar essa água apodrecendo esse papel, tá? Então, uns três dias, no máximo, é o que eu recomendo. Quarta-feira eu falei pra vocês deixarem já de molho. Eu me lembro que eu fiz uns stories na quarta. Não. Quarta. Tô doida, gente. Hoje é quarta. Na segunda. Tá achando que hoje é mal dia, né? Segunda, desculpa. Segunda. Então, ficou segunda, terça e quarta, né? Tá? A quantidade, Marlene, é o que vocês acharem por aí. Tá, então... Não sei quantas folhas você colocou aí, Sarinha, desse teu manual. Eu acho que foram umas 15, 10, por aí. Tá. É, então pode ser tipo isso, gente, de revi... De, sei lá, se vocês acharem essas revistinhas de palavra cruzada, que o papel é bem poroso. Pode ser umas 15, sabe? Se você tá... Ah, eu achei um monte de bula de remédio. Vai botando o que tiver. Com o tempo vocês vão entendendo o quanto isso rende. É difícil dizer pra vocês a quantidade de papel, porque cada pessoa vai usar um papel diferente. Eu posso pegar um monte de papel craft aqui do sacola de papel, rasgar e botar na bacia. E eu não vou saber a diferença de outra pessoa que pegou um monte de jornal, entende? Então, depende bastante. Mas, sei lá, quem pegou jornal pode botar umas 10 folhas, 15 folhas. Vai depender, porque vai reduzir um pouco essa água toda que tá aí. A Sara vai tirar. Vocês vão tirar. Então, vai reduzir bastante. Então, eu recomendo que vocês vão treinando, fazendo e com o tempo vão aprendendo, né? O cérebro, ele é incrível. A gente vai entendendo a quantidade que vai dar. Só de olhar. Isso é prática, né? Então, eu sempre falo. Pratiquem, façam. Que com o tempo vocês vão entendendo. A gente não tem muito controle. Logo que a gente começa, né? Sobre isso. Oi, Edi. Saudade, querida. Tô procurando aqui pra ter alguma dúvida, tá, gente? Ó, Sara, tô perguntando de onde você é, o Carlos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagina que essa menina, essa maravilhosa, foi de Campo Grande, lá pra Porto Alegre, quando eu morava lá. Quantos dias de viagem, Sarinha? Foram 26 horas de ônibus. Coisa linda. Um dia, né? Quantos dias é ótimo, que exagero, né? Pra poder fazer curso comigo. Nunca vou esquecer. Sua linda. Isso quer dizer que a pessoa queria muito, gente. Quando a gente quer, a gente dá um jeito e é verdade. Coisa linda. Que coisa linda. Olha, assim, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, vai mexendo. Eu acho que já desmanchou bem, hein, Sara? Já desmanchou bem? Será que eu dou uma batida com a... Eu tenho esse garfinho aqui? Tipo, será que ele ajuda alguma coisa? Ajuda. Sim. Pode mexer. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Isso. Ele desmancha muito. Assim, ó, gente. Como eu falei pra vocês, quem tem mixer, eu não vou impedir de usar, tá? A ideia é que a gente seja bem democrático. Não é todo mundo que vai ter um mixer em casa, né? Eu sei que a Sara usa mixer nessa altura da massa, né, Sara? Sim, nessa altura. Isso. Pode usar, tá, gente? Mas, assim, o que eu quero que a gente também entenda, que a gente também não precisa ser aquela coisa... Eu quero a melhor massa, a massa mais seda, né? Uma massa de pão. Calma, vamos entendendo como que essa vai ficar, se a gente fizer com as nossas mãos. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer todas as etapas, de todas as formas. Essa é a forma mais natural, assim, que é com a mão, com a tua mão, tocando ali, pegando no papel. E entenda como é que vai ficar o resultado. Porque pode ser que esse resultado já seja suficiente pra você. Porque a gente tem essa busca pela massa perfeita e tal. Ela já pode ser perfeita do jeito que você conseguir, sabe? Sem ser, ai, poliana aqui. Mas, assim, realmente, tem pessoas que gostam de uma massa mais rústica. Ou meio termo. Tem pessoas que gostam bem lisinha. Vamos entendendo o que a gente quer. Não sei nem se eu quero... Às vezes a pessoa fica naquela busca frenética da massa mais lisa. Não sei nem... E ela mesma não sabe nem se é o resultado que ela quer. O acabamento que ela quer. Às vezes ela quer um resultado mais rústico. Eu já tive muitas alunas que preferiram não desmanchar muito o papel pra que o acabamento ficasse bem rústico. E tá tudo bem, né? Olha, eu acho que já dá pra coar. Já dá pra peneirar. Já dá pra peneirar? Já dá pra tirar esse excesso. Vou te perguntar uma coisa que eu vi no vídeo. Que você... Acho que você espreme. E aí... Isso aqui é depois? Essa parte? É depois. Com tudo junto. Isso. Quando você peneirar, tirar todo o excesso da água com essa massa toda já coada, né? Você vai fazer isso que você me mostrou. Ah, então tá. Eu já dava querendo pular a etapa. Ah, danadinha. Já quer pular a etapa. Olha a nota. Nossa, olha só. Deu certo com Deus. Olha isso. Olha isso. Ficou bem desmanchadinho. Tá incrível. Tá incrível. Maravilhosa. Gente, tira um print. Tira um print, gente. Tira um print. É que tem que tirar o... Eu não sei se dá pra tirar hoje em dia os comentários. Dois segundos ainda. Dá pra tirar? Ah, não. Acho que eu não consigo mais tirar os comentários. Eu não sei mais fazer isso de tirar comentários. Nossa, me surpreendi. Ah, vou desativar os comentários. Dois segundos, gente. Pra fazer um print. Pronto. A professora que ficou orgulhosa da Luna. Passa um print. E depois... Tá um arraso. Deixa eu voltar os comentários. Eu amei. Eu não quero calar vocês. Pronto. Bom, aqui... Olha que incrível que tá. Tá incrível. Me mandem o print depois, gente. Obrigada. Deixa eu ver aqui vocês. Aqui eu já posso colar. Ó, a Marcaires... Quem é a Marcaires? Me conta. É minha mãe. É da tua mãe. É tua mãe? Oi, Marcaires. Oi, mãe da Sarah. Isso. Olha como a Sarah já tá autodidata. Já ficou. Maravilha. Perfeita. Já tá proativa. Tô adorando essa Luna. Então, assim, ó... A ideia agora, gente, é tirar bem o excesso, tá? Não é hora de preguiça. É hora de tirar bem. Apertar bem, tirar bem. Por quê? A água já fez a sua função. Que era desmanchar o papel. Agora é tirar o excesso. Pra gente poder colocar a cola. Tá? Então, se você deixar muita água nessa massa, além dela perder essa plasticidade, essa forma gostosa de trabalhar, que é modelar. Ela vai quebrar demais na hora da modelagem, né? Ela corre mais risco de mofar, tá? Eu não coloco nenhum tipo de conservante na minha massa. E minhas alunas que estão aqui sabem, podem até falar, que ela dura meses, tá? Minha massa dura meses. Sem mofar. Então, assim, é porque a gente tira o excesso da água, aperta bem. Tá com alguma dor na mão, alguma coisa, pede pra alguém ajudar aí em casa. Não tem força na mão, pede pra alguém. Tá? E outra coisa, a gente vai também usar o pano de prato pra ajudar. Quem não tem essa força pra fazer isso, o pano ajuda, tá? Então, assim, a massa, além de ficar mais plástica, no sentido de plasticidade, ela corre menos risco de mofar, tá? A cola que a gente usa também ajuda na conservação. Então, é importante coar e tirar o excesso da água. Tá bom? Deixa eu ler vocês. Olha, a Maria Maravilhosa, Maria Olímpia. A massa dura até uns seis meses, com certeza. Com certeza. Dura mesmo. Eu faço muita massa, né, gente? Quando eu tô com muita produção, eu faço um monte de massa pra durar meses. E tá lá a massa maravilhosa, meses, na sacolinha que eu coloco e eu vou trabalhando. Isso aí, Sara. Não precisa, Jéssica. Secador nem vai fazer muita... Não vai fazer muita cosquinha, sabe o que eu digo? Pode botar num pano, tá, Sara? Tá, vou colocar aqui. Arrasou. Quem é que tá fazendo junto, hein, gente? Levanta a mãozinha, bota o emoji do dedinho aí. Isso, seis geladeiras. É bom frisar, Maria Olímpia. Obrigada. Que é seis geladeiras que a gente conserva a massa, gente. Não coloco na geladeira, tá? A geladeira resseca, o papel machê. Então, a gente não coloca. É seis geladeiras, ela dura seis vezes. Boa. Pode ser um pano de prato, pode ser uma toalha. Muito bem, Sara. Ó, a Sara deu essa quantidade, tá? Agora, a gente pode... É muito grande essa... É uma toalha, né? É uma toalha de rosto, mas ela tem que ter que ser grande. Tá, mas tu pode fazer que nem... Como se fosse uma bala, assim, sabe? Ou torcer roupa. Faz um... E isso. Eu gosto de fazer a forma... Porque fica, tipo, uma machia aqui no meio e as extremidades como se fosse uma bala. Um bombom. Aí você vai torcer como se fosse uma... Torcer do roupa mesmo. Ai, vamos ver. Essa pessoa tá sabendo torcer. É, vê como é que tá esse braço aí, está forte. É. Talvez nem escorra mesmo água, tá, gente? Se você apertou bem, nem vai escorrer água. Fica tranquila, Sara. Fica tranquila. Vai, Valéria. Vai ficar gravada, tá? Pode ficar tranquila. Verdade, minha massa também dura muito tempo, como a Carol ensina no curso dela. Silvia, não é? É incrível, né? Coisa boa. Que vocês estão confirmando. Miriam, vai ficar gravada. Segue aqui com a gente. Não vai embora. Joana, assim, ó. Quando a gente modela, a Joana perguntou se a massa de papel machê muda de tamanho. Ligeiramente. É imperceptível, tá? Por quê? Porque desidrata, né? No momento que essa água vai embora e evapora, porque o papel machê é úmido, né? Ela dá uma leve diminuída, tá? Mas é quase imperceptível. A gente percebe muito quando a massa, quando a peça é plana. Eu sempre falo da... Que a gente quer uma peça que a gente vai até criar amanhã na comunidade da Sara. Aula fechada pra comunidade da Sara. São as peças planas. Você vai notar que ela desidratou e... Diminuiu de tamanho porque a peça é plana em pena, tá? Amanhã eu vou ensinar uma técnica pra isso não acontecer. Então, é a única maneira de tu perceber que realmente diminuiu de tamanho. Tá bom, Joana? Não sei se te respondi. Perfeito, Sara. Dá uma apertadinha na... Isso. Tu vai ver que ela esfarela, ó. Aperta um pouquinho essas porções. Ó, ela... E ela tá esfarelando fácil, não tá? Tá. É isso, gente. Quando ela tá bem coada, é porque ela vai dar esse sinal. Você vai apertar e ela vai dar essa esfarelada muito fácil. Ela não vai ficar grudada, tá? Boa! Tá com a mão forte, Sara. Agora é isso, ó. Não sei... Tu não tá me vendo, né, Sara? Eu tô te vendo. Tá me vendo? Então, tu vai fazer aquilo que tu tava fazendo, ó. Tu vai botar um pouco de massa na tua mão e vai fazer exatamente... Ó, é isso. Exatamente. E vai apertar, tá? Isso aí, gente. Vocês vão ter a sensação de que tá unindo a massa de novo. Não está. Tá? Ela vai soltar, na verdade. Porque você apertou e ela uniu. Aí a ideia agora é que essas fibras, né? Esse papel que a Sara já tinha desmanchado na água, que ele volte a ficar pequenininho, tá? Se solte dessas porções, né? Vocês estão entendendo? Vou mostrar aqui. Isso. Tipo, eles vão ficando pequenininhos assim, ó. Isso. É isso. Arrasou. Se a cor da massa fica acinzentada, depende do papel que você usar. Se você usar um craft, vai ficar aquele tom mais marrom, né? No biscuit muda o tamanho depois de seca. Isso. No biscuit muda. Tem que ser o mesmo tipo de papel por vez ou pode colocar folha de caderno? Pode colocar tudo junto, Elvira. Cada papel vai ter uma diferencinha no desmanchar. Mas pode botar tudo junto. Fica até uma massa bem bonita. Eu tô olhando aqui vocês, tá? Tô adorando as dúvidas, porque fica bem esclarecido tudo agora, né, Carol? As pessoas vêm ao vivo já na hora. Já tá aqui respondendo, a prof. Exatamente. Acho um arraso. Acho chique. Oi, Márcia, minha linda assistente maravilhosa. Marcinha tá aqui, então. Tô olhando vocês. Tá fazendo junto, Chu? Em meu pensamento. Ai, Chu, lá vem você. Tô fazendo junto em meu pensamento. Maravilhosa. Isso aí, vai absorvendo as informações. Deixa eu ver quem tá perguntando mais coisas. Vão falando aí. Tô voltando aqui, tá, gente? Deixa eu ficar quieta, porque eu tô tentando ver vocês aqui. Não é na geladeira, tá? Saíde. Fora da geladeira. A geladeira, gente, vocês podem até usar. Mas ela vai ficar uma massa ressecada. Eu recomendo se você vai viajar a longo prazo, sabe? Assim, mas pra usar de um dia pro outro, pra usar de um mês pro outro, não vale a pena. Você vai tirar a massa, ela vai ressecar. Né? Ela vai tá quebradiça. Você vai ter que aplicar mais cola. Então, acho um desperdício de até de material, né? Ahn, deixa eu ver. Ó, o Icaro tá perguntando. A cor do papel compromete a pintura? Olha, então é importante essa pergunta. Obrigada, Icaro. Sim, tá? Principalmente se são cores muito claras, tipo amarelo, né? Então, se a massa é feita de jornal, gente. A massa é feita de jornal. Você vê que ela tá muito cinza. E isso incomoda você. Porque às vezes a gente pode gostar. Que fica aquele tom embaixo da tinta, assim, sabe? Que fica tipo amarelo, meio acinzentado. Às vezes a gente pode gostar. Se você não quiser, você vai ter que passar pelo menos uma camada de tinta branca, tá? PVA, acrílica, fosca, né? Pra neutralizar esse cinza, tá? Pra deixar ali zerado. Então, sim, influencia. Eu acho que você tem que olhar. Porque às vezes ela engana. Tá assim, como o da Sara, meio acinzentadinha. Mas quando seca já muda, sabe? Pode ser que não fique assim. Então, eu recomendo dar uma olhada como ficar a peça seca. Porque muda de tom quando seca, tá? E aí você pinta de branco ou, ah, vou pintar direto. Eu sempre pinto direto. Assim, eu gosto de pintar direto no machê. Não caiu, não. Não, estamos aqui. Quem perguntou? Marlene. Não saiu do ar, não, Marlene. Acho que tô aqui, né, gente? Tentem se tem... Não, porque estamos aqui. Estamos aqui. Ok. Isso aí. Viu, Sara, como diminui bastante, né? Mas acho que ainda tem mais, né? Tem uns aqui que eu já tô fazendo. Eu, tipo, pego e... Isso. É, boa. Nem tudo desmancha a hora que a gente tá desmanchando na água. Então, pegar assim e esmiuçar uns pedacinhos, super válido, tá? Tá fazendo junto, Said? Eu vi que o Said tinha separado os papéis. E, cara, eu uso tintas acrílicas foscas, tá? Tudo à base d'água. E tinta PVA. Pode usar brilho, com certeza. Eu não gosto de usar brilhante. O verniz que eu uso é o verniz fosco, tá? Porque no meu trabalho eu não gosto. Mas, né? Liberdade total pra você usar tintas brilhantes. Mas sempre à base d'água. Então, eu uso acrílico e PVA. Da minha parceira, Acrilex. Olha o Merchan, né? Mas é que eu tenho uma parceria com a Acrilex maravilhosa. Eu recomendo. Eu sempre usei. Mesmo antes da minha parceria com a Acrilex, eu já usava Acrilex. Então, eu sempre recomendei. Porque é uma marca que eu amo há muitos anos. Acrilex é tudo. Não só as tintas, mas a cola também, né, Carol? Nossa, a cola, gente. Eu sei que ela andou dando uma aumentadinha de preço, tá? Não sei quanto é que ela tá agora. Mas, pra mim, a melhor cola que tem agora, assim, que eu... De fácil acesso, que todo mundo encontra, assim, é a Acrilex, sabe? Pra uma cheia. A cola branca. Porque ela é escolar, né? Eu já vou falar da cola, pra não confundir também vocês. Já vai chegar esse momento. É, já vai chegar. De falar da cola. Isso. Carol, você acha que vai mais? Não. Ainda tem que botar mais. Não, eu acho que tá super bom, Sarah. Tá super bom. Olha só a esfareladinha. Que orgulho dessa maravilhosa. Tá incrível. Tá incrível. Já tô com vontade de fazer machi. Tá incrível. Tá incrível. Tá, então, acho que tu quer desmanchar mais um pouquinho, fica tranquila. Tá tudo bem. Vou desmanchar mais um pouquinho. Acho que tem uns carocinhos aqui. Olha, a Chu, caixa de ovo até a roxa, eu uso tintas de toda cor direto. Que incrível. E algumas ficam aparecendo um pouquinho, né, Chu? Eu sempre falo do amarelo, porque o amarelo é uma das cores que mais transparência tem, né, gente? Então, amarelo, né, talvez o vermelho. Deixa eu ver algumas tintas aqui. O laranja, pode ser que fique também aparecendo um pouquinho. E fica bonito também, assim, manchadinho do fundo, sabe? Mas altera a cor, né? Altera o tom um pouquinho. Ó, o Saí de Disco tá fazendo. Muito bem, Saí. Vai contando aí como é que tá. Sim, Nica. Agora, rola um mixer, agora não, tá? Nesse momento não. Eu recomendo o mixer naquele momento que a Sarah tava mexendo com a água, tá? O mixer funciona legal com a água, tá? Nesse momento, tem... Que eu falo também no meu curso do processador de alimentos, né? Eu falo também do moedor de café. Então, assim, dá pra usar. Eu sempre falo também, gente, que se você não tem uma outra... Um eletrodoméstico, né, assim, pra fazer essa parte. Bota uma série no Netflix e faz. Quando eu morava com meus pais, a mãe... Se a mãe tiver aí, mãe, fazia a minha... Eu sempre falo da mãe, né? Porque a mãe e o pai sempre fizeram parte dos meus processos quando eu morava. Não só quando eu morava junto com eles e tal, né? Quando eu morava em Porto Alegre. E aí, a mãe fazia massa pra mim, pra me ajudar. E ela ficava na frente das novelas. Ficotando, fazendo as coisas que você tá fazendo, Sarah, sabe? E se divertindo ali. Vendo filme, vendo série, vendo sessão da tarde. Então, você sempre fala do Netflix, da série. Então, também é legal, sabe? Fica ali vendo e nem tá percebendo que tá desmanchando o papel. Aí passa o tempo que nem vê também, né? É, passa o tempo que nem vê, exatamente. Eu tenho uma certa dificuldade de ver série parada, olhando, sabe? Eu me acostumei a ver muita coisa enquanto eu trabalho. No computador, eu fico vendo série, sabe? Enquanto eu trabalho. Então, às vezes, até tem que me obrigar a ver a série parada, assim. Mas quem não consegue ficar com as mãos paradas, pode ficar fazendo bachê, né? Aí eu sou sempre alguma coisa fazendo. Eu também, meu Deus. Carol, você já testou? Oi, tarde. Acho que foi errado, né? Foi o corretor. Botou alguma coisa errada aí, Valéria. Com as canetas Posca? Detalhe como sim. Só que assim, gente. Muitas das minhas alunas usam a Posca, tá? Que é uma caneta base d'água, tá? Gente, bem boa. Só que como o papel machinho é muito poroso, né? Pode ser que a caneta fique meio, sabe? Não fique assim, né? Super fluida, super retinho, como se fosse uma tinta e um pincel, tá? Pode usar. Mas você tem que estar aberta pra que esse acabamento não fique totalmente retinho, assim, né? E tá tudo bem, né? Pode ficar lindo também. Deixa eu ver, o que mais? Carol, você pretende dar curso à distância? Já tenho dois cursos online, Carla. Não sei se é esse tipo de que você tá falando. Tá? E amanhã daria uma aula na comunidade da Sara. Sara Kailes. A gente vai falar sobre essa aula aí. Já, já, já. Ah, ralhador de queijo. Boa, Regina. Essa massa eu vou usar pra aula. É. Inclusive, essa massa a Sara vai usar na aula de amanhã que eu vou dar na comunidade. Essa aula. Eu tô tão animada, Sara, pra nossa aula. Ah, eu também. Já comecei a fazer um pedaço bem pra poder pintar a telinha. Eu já preparei tudo, assim. Todo o passo a passo, né? Quem é da comunidade da Sara vai ter aula. Então, amanhã no Zoom tá comigo, gente. Tô tão honrada. Carla, me fala se você sabe dos meus cursos online, né? A Sara também tem. A gente pode conversar no direct. Gostei do ralador de queijo. Rê, cuidado pra não ralar os dedinhos. Mas é uma boa. Toma água que eu não tomei água ainda. Vamos botar cola, então? Vamos botar cola, ou vai desmanchar mais um pouquinho? Bora. Vamos botar cola, senão vou ficar aqui até amanhã. É o vício. Esse lado aqui, ele tá mais... Tá menor o papelzinho aqui. Já tá um pouco maior, ó. Tô meio misturado. Adan, tá agoniada, desmancha mais um pouco. Te dou mais uns cinco minutos. Mais cinco minutos, então. Professora Caraca Arrasca, que horror. Ah, Carla, me chama no direct que eu te conto tudo, tá? Pode ser, querida. Tem o curso online. Criei dois cursos. Minhas aluninhas estão tudo aí. E tem a imersão também, que é presencial pra quem fez online. Tem a imersão em julho. Que a Sara vem, né? Mas, Sara, se Deus quiser, tu vem também. Ah, eu quero muito ir. Eu quero garantir minha vaga. Isso, garante sua vaga. Eu vou começar a anunciar nos grupos na semana que vem, tá? Carol, você não repetiu mais aquela peça que era uma garota carregando a casinha? Eu sou desse tempo, amava aquela escultura. Uma garota carregando uma casinha. Ai, vou ter que lembrar, Valéria. Eu fiz algumas peças com casa, hein? Não. Hum, carregando uma casinha. Vou lembrar. Ah, não era que era tipo uma árvore? Que ela tá assim, ó, com a casinha? Isso aí é quando eu me mudei pra São Paulo. A primeira exposição que eu fiz foi em 2018. É essa, Valéria. Ela tem raiz. Ela é tipo uma árvore. Deixa eu ver. Tô perdendo alguém aqui. Deixa eu ver. Acho que eu andei muito pra frente. Estão falando aqui, é viciante desmanchar o papel. É. E a Regina tá me zoando aqui também. A Sarah deve ter muitos planetinhas em virgem. Não tem. Eu sei que eu sou pisciana. É pisciana como eu, mas deve ter alguma coisinha em virgem. Deve ter alguma coisinha em virgem. Eu tenho acendente em Capricórnio. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. No sentido de fazer machê. Mas eu sou chatinha também nessa hora de desmanchar, hein? Eu fico ali, sabe? Querendo uns grãozinhos, assim, de nada. Os mínimos detalhes. É. É viciante, né, Maria Olímpia? Bom, vamos lá. Ah, descobriu a gente essa semana, Carla. Me adiciona. Quero te contar dos meus cursos. Vai ser um prazer te ter de aluna. A Sarah também tem de papietagem. Ai, Silvia, tu tá na comunidade, né? Então, tem um encontro marcado às 20 horas. Também é pisciana. As piscianas. Pra vigiando como eu, é uma tortura se ficarem pedaços de tamanhos diferentes. Ai, meu Deus. Desapega disso, tu. Porque, meu Deus. No papel machê não vai ter como ficar pedaços iguais, não. Não cria ideia na minha cabeça. Eu sou peixe com acendente em peixes. Lili, sério? Nossa. Nossa. Como é que será que é a cabeça dela? Nossa. Porque é complicadíssimo. E a gente é bem empregadora já. Nossa. A gente é fora da casa nessa. No bom sentido demais. Eu adoro ser pisciana. Mas eu sempre digo que o meu capricórnio dá uma salvada. Me torna uma mulher empreendedora. Empreendedora. E o meu ascendente é em câncer. Ah, é câncer. Eita. Aí entra as emoções ainda mais atoradas. Nossa. É emoção em cima de emoção. Vamos tacar ali em cola. Vamos tacar ali em cola. Então assim. Gente, muito cuidado com a cola, tá? É aos poucos. Então, como eu estava falando para vocês. A cola que eu uso. Pode botar. Tá, vai devagar. Tá espessa? Isso. Bota um pouquinho. Vai sentindo. Para não passar do ponto, tá? Gente. Eu uso a Acrylex, né? Mas desde que seja escolar. Não usem. Eu tenho vídeo já até no meu canal ali no YouTube. Não usem a Cascores, gente. Essa coisa de usar Cascores. Muita gente faz com Cascores, né? Até nem perguntei que cola você está usando, Sarah. Se é Cascores, meu Deus. Não, é escolar. Maravilha. Porque a Cascores, gente, ela tem um químico. Ela é para madeira, tá? Ela é encontrada em casa de material de construção, né? Também. E então ela reage. Ela faz o papel machê virar uma pedra. Você não consegue lixar depois. Quando você faz o papel machê. Vai guardar, tá? Eu guardo, por exemplo, numa sacolinha meu papel machê, tá? Você vai guardar. No outro dia ela está quebradiça. Você vai ter que colocar mais cola. Aí no outro dia ela está quebradiça de novo. Ela reage, tá? É uma cola que reage. Então, eu prefiro escolar, tá? O que diz isso aqui, ó? Não tóxica. Ou seja, ela não tem... A Cascores já é mais tóxica, tá? Ela tem outros componentes. Então, diz inclusive que é lavável. Porque ela tem água na fórmula, né? Então, ela é uma cola branca escolar, tá? Tem várias marcas aí. Eu acho que a Prit também é escolar. Tem outras marcas aí, várias, tá? Quem é de São Paulo, no Armarinhos Fernando, tem um monte de cola que a gente não conhece, tá? Que é escolar. Podem confiar e comprar. Então, as colas de marcas que a gente não conhece. Mas está escrito lá escolar. Eu gosto bastante das colas que tem lá, inclusive. Pode botar um pouquinho mais. Então, assim, gente. O que eu estava falando? Essa quebradiça, né? Isso. Enquanto tiver quebradiça, vai colocando. Mas é bem aos poucos como a Sarah está fazendo. Porque se você passar do ponto, vai virar... Que eu gosto de falar nos cursos, o tal do chicletão. Chiclete. Vai virar um chicletão que você não vai conseguir modelar, sabe? Ela vai ficar grudando demais. Vai ser ruim para modelar. Não vai dar um bom acabamento. Então, vai demorar dez vezes mais para modelar uma peça. Porque ela vai ficar grudando, tá? Enquanto você modela. E aí, se você... Tá, passei do ponto. Virou chicletão. Aí vai ter que fazer mais papel picado para adicionar nessa massa. Como quando a gente passa do ponto numa receita. Que eu gosto sempre do exemplo da receita. Botei muita água na massa do pão. Aí tem que botar mais farinha. Né? Botei muita farinha. Bota um pouquinho mais de água, sabe? Então, vai ter que dar essa balanceada. Isso. Pode... Pode... Até amassar na bancada ou na tua bacia. Isso. Ótimo. Nem consiste pão mesmo, tá? Sovar a massa. Sempre dou um exemplo de comida, gente. Pode triturar no liquidificador, tá? Renata, cuidado só. Porque o liquidificador, geralmente, ele tem um motor que pode queimar teu liquidificador. Dependendo da quantidade de papel que você colocar lá dentro, tá? Já tá quebradiça, né? Um pouquinho. Um pouquinho mais de cola, né? Um pouquinho mais de cola. Sou geminiana que me torna empreendedorida. Empreendedorida. Adorei, Maria. Essa definição foi uma massa, quer dizer. Gostaria de dicas de armazenamento. Depois de pronta, guardamos dentro de uma vazia ou sacola? Ó, tava falando o Ícaro. Sacola, tá? A minha massa tá aqui. Um pedaço da minha massa. Sacolinha, eu dou uma giradinha assim, ó. E vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer na minha vida, tá? Então, assim, eu prefiro, gente, deixar a vedada num saco plástico ou numa sacola e não num pote. Porque pote ali fica circulando o ar, tá? Pode botar num pote, mas antes dá uma passada de papel plástico filme, sacola de supermercado. E aí sim, guarda no pote, tá? Tá bom, Ícaro? E sem geladeira, gente. Deixa eu ver. Eu botaria um pouquinho mais de cola. Ela tá com essas rachaduras ainda, Sara. É, tá rachando. Vamos lá. Nossa, já suei aqui, fez. Já fez o exercício do dia. Deu até calor. Acho que as pessoas se pedem na receita, justamente, erram a quantidade. Sim, exatamente. Ni, pode chamar de Ni? Colocam demais alguma coisa e reclamam que a massa deu errado, ficou muito quebradiço, ficou muito aguada. Agora, acho que ela tá ficando boa. Nota que ela vai começar a desgrudar um pouco da tua mão também, esses pedacinhos que estavam na tua palma da mão. Ela começa a... Desgrudar. É. Oi, Carol, essa live vai ficar gravada? Sim, André. Vai ficar gravadíssima. Oi, Tati Serra, sua linda. Bem-vinda. Saudade de estar com vocês, gente. Não, olha só, 93 na reestreia. 93 pessoas, 94 subindo e contando na reestreia da quarta massa. Obrigada, gente. A gente tá amando ter vocês aqui. Isso dá muita motivação da gente seguir fazendo as nossas... Nossas conteúdos. Mais um pouquinho, será? Um pouquinho. Hum... Um pouquinho. Eu colocaria um pouquinho. É, porque quando a massa tá saindo, ela dá uma... Mas ela já tá gostosa de trabalhar, assim, de apertar. Maravilha. Tá linda a tua massa. Tô orgulhosíssima. Ah! Ah, que legal. Gente, a primeira... Não, o que eu fiz com você lá em Porto Alegre, aquela primeira vez, só com as mãos, a gente não usou nada, né, de liquidificador e tal. Mas eu me apeguei a essas ferramentas, né, e deixei de fazer na mão, mas é gostoso também. É gostoso, porque a gente tem... Eu sempre noto, assim, nos cursos e falo bastante sobre isso que você tá falando, né, como eu mencionei antes, assim, essa ânsia que a gente tem de terminar rápido, de fazer rápido, de atalhos, tudo bem, eu entendo, eu super entendo, gente, sabe? Às vezes a gente tem pressa de fazer uma coisa, tudo bem. Mas, assim, a gente também tem que aprender a curtir o momento, sabe? De verdade. É bem isso, assim, você desliga e foca nisso daqui e curte o momento. Curte o momento. Eu noto que, às vezes, a gente nem sabe por que tá com tanta pressa. Eu falo isso pra mim também. Às vezes eu fico... Eu tenho que fazer rápido, mas eu fico pensando, às vezes, mas por que eu tenho que fazer rápido? Sabe? A gente tem que pensar... Se realmente eu preciso fazer aquilo que eu tô correndo, é... Sei lá. Me passa pela cabeça, às vezes, essa coisa que a gente tem com a correria, né? Fazer tudo rápido. Mas não tô falando nada do que faz. O papel, será que ele vai continuar com essas rachaduras, assim? Ele continua. Sim, assim, como um papel... Ele sempre é muito fibroso, ele não é que nem uma massa de pão, que eu sempre dou exemplo, ou o biscuit, que é bem... Tem aquela plasticidade, é todo unido. Por ter muitas fibras, ele vai continuar quebrando um pouquinho. Mas tá maravilhosa. Pra mim, já tá pronta a tua massa, na verdade, Sara. Já tá pronta. Também acho. É, não. Porque é o risco de a gente passar do ponto. Eu costumo colocar um pouco de creme hidratante, acho que fica mais plástica. Ótimo, pode botar, tá? Eu não costumo botar hidratante, mas alunas minhas já me contaram que usam também. Saudade, Tati também. É muito bom estar aqui mesmo. Ah, gente, não ponha... Não ponemos harina, aldeia cósmica. Não ponemos porque... Não sei a palavra em espanhol. Mofar. Se não conhece alguém sabe, gente. Ajuda aí, Said. Mofar, Said. Conta pra aldeia cósmica. Vamos ajudar, não sei a palavra. Palavra. Mas vamos, vamos decobrir. Arina, não usamos. Carol, adorei a crítica com as cores, mas eu utilizo muito apesar de caro. Aprendi pela durabilidade maior da peça. Na tua opinião, escolar pode dar problema nas peças finais? Não, não dá problema nenhum, Tani. A cola escolar, zero problema. Eu uso sempre, há anos, há anos. Salemó. Viste... Ai, já esqueci o nome de... Mó? É Mofar, Mó? Aldeia cósmica. Salemó. Perdoa, Arme, pero... É uma palavra nova para mim. Não tem a palavra... Não tem a palavra Mofar. Não há ela palavra Mofar. Ai, meu Deus, desculpa. Percupa, Alme. Percupa, Alme. Podrir. Será podrir? Ongos? Ongos. Ongos, Said. Quais, Said? Está confundindo nós. Está confundindo nós, Said. O creme da trânsito é no momento da cola? É, pode colocar nesse momento da cola. Gente, mas ficou super boa a massa. Ó, a Chu falou morro. Em vez de morro, foi morro. Olha a massa da Sara. Gente, feita com papéis que a gente encontrou em casa, que a gente ia para o lixo. Esse manual dela ia para o lixo. E agora virou uma machê. Linda, uma massa maravilhosa que vai criar arte. Olha que passa a massa. Não, que orgulho, Sara. Olha isso. Nossa, eu estou chocada. Ficou muito boa. Ficou muito boa a tua massa. Linda, massa. Linda. Não, e ainda coloridinha. Olha que amor. Coloridinha. É, ela ficou com esse aspecto amarelinho, porque era preto e branco, né? Com a impressão. E esse amarelinho. Que bonitinho. Ela ficou linda a tua massa. Ficou show. Ficou charmosa. Linda, parabéns. Ai, tirou 10, Sara. 10? 10, amor. Ai, ainda consegui 10. Tirou super 10. Ai, de nada, aldeia, aldeia cônica. Perdonar, não espero. Espero ter ajudado a ter. Ai, não, eu estou chocada com a tua massa. Que delícia. Eu estou com vontade de tocar nela, sabe? Quando tu fica com vontade de modelar, de tocar. Muito bom. Olha, nossa. Arrasou muito. Eu me surpreendi. Ai, agora, gente, a ideia, Sarita, é tu colocar, então, nessa sacola, né? Como sacola de mercado. Ou um saco. Um saco de plástico. Ai, amanhã, você pode abrir ela de manhã, dar uma olhadinha. Às vezes, gente, pode dizer que a massa dê uma trabalhada durante o tempo que ela ficar fechadinha nessa sacola, tá? Ela pode absorver ainda mais a cola e ficar um pouquinho nela. Ela pode perder um pouco essa cola, ficar mais ressecada. Pode ser que amanhã, Sara, tu abra essa colinha e ela esteja um pouquinho mais quebradiça. Pode botar um pouquinho mais de cola, tá? Então, não tem problema. Acontece dela reagir um pouquinho. Às vezes, não. Mas, às vezes, sim, está tudo bem, tá? Não é um drama. Eu estou olhando aqui pra vocês. Ai, amanhã eu vou te mostrar como é que ela vai estar. Pode me mostrar. Me mostra que eu te ajudo se ela tiver alguma coisa que você estiver em dúvida também, tá? Ai, eu só não vou ter... Deixa eu... Linda massa. Eu só não vou ter agora, mas depois da live eu já armazeno ela. É importante, tá, gente? Vocês já armazenaram... Eita! Armazenaram! Seu socorro! Porque, como é cola pura, ela vai começar a criar uma crosta. Vai secar. Vai começar a secar a tua massa, tá? Rapidamente. Então, é importante botar nessa sacola. Sim! Magnífica essa massa. Tá linda. Viu? Todo mundo elogiando. Dá pra fazer com revista velha? Sim, as revistas velhas, elas geralmente não têm aquele verniz, né? Rê, que eu falei no início da live. Se você perdeu essa parte, daí dá uma voltadinha depois quando eu salvar. Que eu falo bastante dessa parte do papel de revista, tá? Não, não é só jornal. Eu falo bastante no início da live. Dos papéis que dá pra usar. Porosos, tá? A Karen tira e se seca... Ih, tá dando um eco, Sarah, eu acho, no teu... Será que é no teu microfone aí, no teu coiso? Eu vou trocar de câmera de novo. Tá. Enquanto você responde as dúvidas. Tá bom. Eu te chamo pra gente dar um... Ah! Quer tirar um print? Ah, eu quero. Tá, eu vou tirar um pouquinho. Peraí, não vai embora ainda. Eu vou tirar os comentários. Dois segundos, gente. E faça um print, por favor. Me mandem! Obrigada! Depois de mandem, gente. Deixa eu ver aqui. Ativar comentários. Não quero calar vocês. Então, Sarita, já te chamo de volta, né? Já volto. Tá bom. Acá em Chile, se seca bem por el clima. Y no sale hongo. Ah, já es más úmido. Pode ser. Mas eu não gosto muito de harina, porque acá... Acá es complicado. Pero que bueno. Essa massa ficou massa, né, Elvira? A massa ficou massa. Somente pessoas com alma de criança acham uma bola de grude linda. Tati, é tudo louco. Tudo louco do bem. Viva a força que você em nós. Que você coloca em nós. Será que era isso? Obrigada! Vocês que me incentivam, né, gente? Vocês me dão pilha pra... Pra ser esta... Pessoa com vocês. Vocês me incentivam, tá? Obrigada, meu amor. Mas aí a gente é tudo doidinha, né? Porque a gente fica realmente achando linda uma bola de papel. E eu sempre falo com as minhas alunas que a gente olha um negócio, uma embalagem de shampoo diferente. Que a gente já quer fazer um boneco. Usar aquela embalagem pra fazer um boneco, né? Como estrutura da peça. A gente já fica... Meu Deus, que embalagem linda! É tudo doida. Porque a gente acha uma embalagem de shampoo linda e a gente guarda. Eu guardo, né? Eu tenho um armário só com embalagens que eu vou usando nas estruturas das minhas bonecas, né? Deixa eu ver... Sale morro ou aparece morro ou ongos. Mas não tem palavra mofar como se fosse um verbo. Parece que fosse... É um verbo em português. Exatamente, Said. É um verbo em português. Eu mofo é meio estranho, né? Eu mofo, tu mofas não existe. Mas, de alguma forma, mofar existe, né? Ai, gente, quando a gente fala bobagem... Ah, vive em nós, Tati. Que linda. Entendi. Que vive. Agora entendi. Viu a infância que vive em nós. E eu toda me convencendo, achando que era eu que causava isso. Mas, é... A gente tem que nos conectarmos cada vez mais com a nossa infância, gente. Sabe? A gente vai deixando ela pra trás, né? E a gente fica muito sério com a vida. Com as coisas que acontecem no nosso redor e com a vida. Então, a gente precisa nos permitir ser bobinho, às vezes, da risada de bobagem, sabe? Concordo, Tati. Sara, vou te chamar pra dar... Ah, tá. Pra dar um beijinho, pra conversarmos. É... Aqui. Tô com a casa cheia de papelão e embalagem, Jéssica. Eu também. Muito papelão. Mas, eu uso sempre. Uso todos. Muito. Oiê! Ai, Sara, que massa, hein? Orgulhosa. Tô orgulhosa de você. Eu adorei. Eu dei uma lavada na minha mão aqui, mas ficou uns pedacinhos bem fininhos aqui na minha mão. Fica. Fica bem pouquinhos. Mas, tu viu como a maior parte desgruda, né? Isso também é um sinal que a massa tá legal. Se começa a grudar demais na mão, quer dizer que tem muita cola. E a tua começou a desgrudar, ficou só um pouquinho, assim. Fica sempre nessa parte aqui, fica um pouco de cola de massa. E é... É normal. Mas a ideia é que ela desgrude na sua... Na maioria da massa, assim, desgrude, né? Da mão. Ai, ficou linda a tua massa! Parabéns! E eu vou usar essa massa amanhã na aula da Carola, na comunidade. Gente... E queremos fazer o convite pra vocês. Exatamente! Gente, eu vou ensinar. Quem perdeu... A gente fez uma live... Quando é que a gente fez? Semana passada, né? Semana passada. Isso, que eu contei a origem de alguns trabalhos meus, de uma exposição que eu fiz. Até separei aqui uma telinha. Das que eu já mostrei na aula passada, né? Que eu fiz umas telas em papel machê. Só que é papel machê, gente, tá? É tela de papel machê mesmo, que eu pintei. E... Aí surgiu a ideia de eu ensinar pra vocês, né? Na comunidade da Sara... É... A fazer peças planas, tá? Que não é só botar papel machê em cima de um papelão. Sim, é um papelão aqui atrás, tá? Essa parte de trás dela é um papelão. Mas não é apenas isso. Porque senão vai empenar. Como eu falei no início da live. De reta ela vai fazer isso, porque o papel machê desidrata, tá? E ele vai levando tudo que tá junto. Então a tua tela vai ficar... Vai ficar côncava, né? E não só telas e quadros, né? Bandejas, né? Até separei uma outra... Onde é que ela tá? Agora eu não vou achar. Aqui. Eu ia mostrar só na aula. Mas vou mostrar aqui pra instigar vocês. Isso aqui é uma escultura de parede, né? Da exposição... A escuridão que me clareia, tá? E ela é uma peça plana, né? A gente... Ela é de parede, ó. Tá? Então não é só quadros. Vocês podem fazer esculturas de parede. E sim com a mesma técnica, tá? Pra que essas meninas fiquem retas na parede. Que a parte de trás encoste na parede. E não... Né? Elas não ficassem tortas. Eu tive uma técnica, né? Então elas iam ficar fora da parede. Iam ficar côncavo, como eu falei. Então eu... Eu desenvolvi uma técnica, né? Pra que não empenhe as peças planas. Pra não impedir a gente de fazer. Porque... Até antes de descobrir... Essa técnica tava me incomodando bastante. O fato de eu não poder fazer peças planas. Então tem um macete, tá? E a Sarah vai usar essa massa já na aula de amanhã. E... A gente vai estar junto... Ai, tô empolgada. E aí eu vou... Até vou botar o link... Eu vou fazer um story depois da nossa live. Vou botar o link pra quem quiser participar da tua comunidade. Se você quiser falar um pouquinho da tua comunidade, Sarah. Porque não é só a minha aula, né, gente? A Sarah criou uma comunidade incrível. Com muitas aulas, tá? Conta pra nós aí, Sarah. Então, a comunidade, ela surgiu de uma ideia de... A gente ter uma constância na produção do papel machê e da papietagem. A gente sabe que não são só esculturas que a gente pode fazer com as técnicas. Então, pela curiosidade, pela possibilidade de experimentar o papel machê e a papietagem. Eu pensei, junto com a equipe aqui mesmo, né? Que tá comigo nos cursos. Eu falei, Sarah, por que você não faz uma comunidade, um clube de assinatura. Por onde, mensalmente, você entregue pras pessoas aulas. Pra elas aplicarem as técnicas em diferentes formatos. E aí, isso surgiu ano passado. A gente já passou pelos bustos em papietagem. Porta-objetos, anéis, vasos. Também tem receita de papel machê lá dentro também, né? A sua receita é essa que a gente fez agora. Que tá lá, que você disponibilizou no seu módulo. A gente tem esse módulo só agora da Carol. Esse mesmo módulo da Carol, na passada, tá lá dentro. A receita é dos papéis de reaproveitamento da massa, né? Também, que a gente fez hoje. Também tá lá. A Carol fazendo. Ela fazendo com um jornalzinho lá, né, Carol? E amanhã a gente tem a aula prática mesmo, assim. Vai ser uma aula ao vivo com a Carol. Onde ela vai ensinar essas peças planas. A ideia surgiu por conta de... A gente fez uma live, né, semana passada, sobre a exposição que ela fez. É, eu fico com a pureza. Acho que a maioria que tá aqui, acho que deve ter assistido. Nessa exposição, a Carol apresentou essas telas. E eu fiquei muito curiosa. E eu falei, nossa, tela de papel machê, acho que seria um assunto muito legal. Você vai lá pra comunidade. Então, se você entrar na comunidade, né, quem quiser entrar, vai ter... Vai participar da aula amanhã ao vivo. Mas também vai mensalmente receber tutoriais, enfim, informações. Aulas sobre papel machê e papietagem aplicadas em outros formatos. E recebeu que a gente já desenvolveu há seis meses, né? Então, são conteúdos de seis meses. E a pessoa já recebe no ato de inscrição também. E eu fico muito feliz da Carol ter topado, né? De participar, assim. É uma honra pra mim, porque... Ah, isso aí, cara. Eu pedi papel machê com ela. Não, eu gosto, assim, muito da nossa parceria. E eu tenho muito orgulho de você, assim. Sabe? É uma honra mesmo, assim. Porque você é super batalhadora, sabe? Você tá sempre criando conteúdo no teu Insta, nas tuas redes sociais. Sei lá, você é muito... Eu fico bem inspirada, assim, sabe? Eu vejo o quanto você ama o papel machê. E eu sempre também tive essa paixão por essa técnica que nos arrebata, né? E, então, assim, tu ter proposto essa comunidade também acho tão linda, porque é uma forma das pessoas estarem sempre trabalhando com a técnica, né? Porque, às vezes, as pessoas fazem um curso com a gente e vão deixando morrer, aí não praticam. Aí eu acho que a comunidade é uma forma de... Tu tá ali sempre com conteúdo novo, sempre praticando em comunidade. Porque eu sei que vocês lá dentro trocam muito também, sabe? Então, acho que é legal, porque incentiva. Tem um grupo, né, da comunidade mesmo, com as alunas. Então, todo mundo vai lá, posta fotos, tá com alguma dúvida. As próprias alunas, entre elas, elas vão conversando e tirando dúvidas uma da outra. E quando eu vou olhar o grupo e falar assim, Nossa, a Alma já se ajudou. É super, assim. A Carol sabe, né? A Carol também tem vários grupos aí. A gente é como se fosse um lugar seguro para você poder explorar a sua criatividade com um papel, né? Então, a gente se sente seguro. Sem julgamento. Porque, às vezes, em casa, as pessoas que você convive não se interessam por isso. Às vezes, você começa a deixar meio de lado de fazer, porque os outros que você mostra, às vezes, não valorizam o que você faz, a técnica que você faz. Mas aí, na comunidade, é um lugar mesmo seguro, onde as pessoas se sentem seguras em poder compartilhar essa paixão, né? É isso. E é um marco. É isso. Sem julgamento, todo mundo se apoia. E dá uma energia de vida, Carol. Porque eu estava falando assim, as pessoas impulsionam também o nosso trabalho. Porque as pessoas que estão com a gente, parece que elas jogam ainda mais energia. Você fala, nossa, eu vou produzir mais e vou fazer mais. As pessoas estão gostando. Daí, você entra num ritmo. É muito legal. É muito isso. É muito isso. Quando eu vejo as produções das minhas alunas e alunos, assim, eu fico, meu Deus, que vontade de fazer também, né? Mais coisas e criar mais. E a troca é muito linda, assim. E isso que você falou de incentivar. Quando eu vejo também você criando os conteúdos, essa coisa das lives que a gente anda fazendo. A gente fez ela no YouTube, fez outra aqui no Instagram, no teu perfil. Eu quero te agradecer, porque foi isso que me deu o impulso de voltar a fazer as quartas massa e papo machete. Verdade, assim, sabe? Por causa dessa coisa de vida, assim, sabe? Tipo, é tão bom estar junto. Olha só, a gente ficou num momento aqui com cento e poucas pessoas que queriam, que querem estar aqui. Agora estamos com setenta e tantas. Gente, que lindo. Obrigada vocês passarem a quarta-feira de vocês à noite com a gente, assim. Isso dá um incentivo de fazer mais e mais de estar aqui. Dá muita energia mesmo, assim. É muito gostoso, né? Muito bom. É, porque dá uma troca. A gente precisa disso também, porque a gente trabalha muito solitário, né? Fica muitas horas quietinha. Ah, não. A gente precisa conversar com a experiência. É. Nossa, é isso. Sabe? Às vezes eu saio pra comprar um pão na padaria, eu conversei com duas, três pessoas, já volto animada pra casa. Sério? Porque nós somos seres da coletividade, sabe? Então, às vezes, realmente, assim, sair um pouco, ver gente, conversar com alguém, sabe? É muito importante. Nós somos artistas, a gente trabalha com motivações, com enxergar o mundo, né? Se a gente também fica só no ateliê, a gente vai enxergar o que além do ateliê, sabe? A gente precisa ver o mundo também. Então, a troca, não só sair de casa, mas a troca com pessoas até online aqui que a gente tá fazendo. Isso já dá um respiro. Se a gente ficar só no nosso mundo, na nossa coisa, na nossa criação, não dá, sabe? A gente precisa trocar, né? Até a gente fica meio angustiado, né? A gente fala, meu Deus, deixa eu ver gente, deixa eu conversar com alguém. Exatamente! Me obrigar um pouco a ver gente, sabe? É muito importante. Nossa, é uma exposição que tu vai, sabe? Vou puxar aqui, porque eu vi que tem uma pergunta. Eu vi umas duas perguntas aqui que eu acho interessante. Ó, da Andréia Delujar, Delujar. A massa deve descansar ou pode ser usada imediatamente? Pode ser usada imediatamente, tá? Pode guardar, pode ser usada imediatamente. E tinha uma outra dúvida. Ó, a D já respondeu. Adorei, isso aí. Carol, entrei e saí umas mil vezes procurando a bonequinha, mas encontrei outro amado, o do dragão com... Não sei se eu entendi, Valéria, eu sei do dragão. Eu lembro esse. Ah, bonequinha que você me conhece, entendi. A do dragão é a... Que tu também gostou, Sara, dessa peça do dragão. Ah, acho que linda. Que é da... Meu Reino... É, Meu Reino por um Caramelo, do Jerônimo. Isso aí é 2010 essa exposição, Valéria. Você conhece desde lá? Ah, que linda, maravilhosa, 2010. 2010. 2005. 2010. Obrigada por me acompanhar desde tanto tempo. Tem muitas dúvidas ainda, gente? A Marlene perguntou como podemos entrar na comunidade. A Carol vai deixar um link, né, Carol, nos seus stories? Vou. Vou fazer um story. Isso. Vou fazer um story agora, gente. Terminando a live. Vou deixar a live, vou salvar a live. Vou fazer um story, tá? Falando sobre o que a gente comentou da comunidade. E vou botar o link lá pra vocês se inscreverem, pra estarem comigo. 8 horas. Alguém perguntou também o horário, 20 horas. É o horário. Horário daqui. Em Campo Grande, eu sei que vai ser 19, né? Vai ser. Isso. Mas o horário é às 20. Tá, gente. Eu espero vocês. Aí vai o link, eu acho, do Zoom na comunidade. Isso. Então, você se inscrevendo, acho que até o limite de horário, pra se inscrever até amanhã. Nossa, eu não falei com a equipe, mas eu posso definir isso agora. Porque a nossa aula começa às 20. Então, até às 20 horas de Brasília. Então, até às 19, gente. Pra vocês receberem o link certinho. Pra gente não ficar desesperado, assim, tipo... Pra entrar em contato com vocês, pra deixar o link pra vocês participarem ao vivo. Isso. Porque essa aula tá gravada também, né? Mas eu acho que o importante é você estar ao vivo. Pra você estar ali tirando as suas dúvidas, vendo a Carol fazendo, ver a maneira que ela faz. Uma coisa que a gente não falou, Carol, é que você também vai falar sobre usar lápis de cor, né? Vou. Não só a tinta no papel, mas... Não. Não só a tinta. Essas telinhas eu usei muito. Até tem lápis 6B. Não sei se vai dar pra ver, mas o sombreado. É lápis 6B, que é lápis de desenho, né? Lápis que tem aquele grafite bem escuro e macio. E, claro, pode ser lápis normal, mas... Esse aqui não é 6B, deixa eu ver, que eu tenho. Acho que ele é 2B. E esse 2B, que também é da Acrylex, também é bom já, tá? 2B e tal. O próprio só B tem o que é só B. HB, né? Então, assim... Lápis... Se vocês tiverem lápis de desenho e lápis de cor em giz, né? Então, eu uso giz pastel lioso. Giz seco ou giz mesmo. De criança dá pra usar, tá? Porque depois a gente... Eu vou falar sobre impermeabilização, que quando você impermeabiliza... Tipo, eu posso passar o dedo aqui que não vai borrar esse lápis, né? Porque eu impermeabilizei. É um verniz fosco, tá? Então, é importante também impermeabilizar. Senão, você vai ficar com a mão toda suja e a tela vai começar a se transformar. Porque vai manchando, né? Então, tem que impermeabilizar. Então, nós vamos usar outras formas de acabamento de pintura, tá? E vai ser legal, porque eu tenho vários materiais aqui que estão estocados. Que eu não tô usando mais. Eu vou tirar tudo do armário. Que é o giz. Ai, ótimo! Nossa, é isso! É isso! Quando eu comecei a usar os meus giz nas telas, era isso. Eles estavam numa gaveta, sabe? Deu gente... Até porque também tinha a ver com a exposição, que era sobre as crianças. O tema infantil e o giz tem tudo a ver. É agora! Eles estão tudo... Como o papel machê é muito poroso, ele dá uma desgastada legal no giz. Então, eles ficaram tudo bem desse tamaninho, assim. Alguns, porque vai desgastando. Mas tudo bem, eu não usava mesmo. Então, vamos usar uma coisa legal, né? Até quase acabar com o giz. E aí, já usa tudo. É, já usa tudo, sem dó. Ai, Nalu, obrigada, sua Líder. Eu vi quanto te emocionou a live que eu falei da exposição. Eu fico com a pureza. Obrigada, obrigada. Eu amo falar dessa exposição. Tá? Salva essa live, gente, no canal da Sara. Se quiserem ver, que foi semana passada, tá? Ó, estou acompanhando vocês de Portugal. Ah! Que legal! Eu amo Portugal. Legal, porque lá é bem tarde já. Sim, lá é bem tarde. Obrigada. É bem tarde. São várias horas à frente. Deixa eu ver. Valéria, descreveu alguma coisa? Tem tempo que não faço machê. Bora fazer. É, Valéria. Eu uso spray. Eu acho que é isso, né? Ele mandou um card pra gente. Adorando ver vocês juntos. A gente tem a saudade. A Liliane. Ai, Lili. Sua linda. Ai, travaram os comentários aqui pra mim. Ai, consegui. Ih, tá meio travado. Veiga. Oi, Carol Lex. Que bom que a quarta massa voltou. Estava com saudade. Ai, tu sempre aqui, né? Sua linda. Legal. A Nana fala. Agora que você fala, começa. Ai, Chu. Não joga material fora, mulher. Não acredito. Mas como assim? Ah, não. Eu tô chocada. Vou desmaiar. É madrugada, né? Em Portugal. Obrigada por estar aqui, Ressales. Gente, eu acho que a gente vai deixar então vocês descansarem. É difícil ir embora, né, Sara? É difícil. É difícil. Mas a gente... Eu tô aqui lendo vocês pra não perder nada. Desculpa se a gente não respondeu todo mundo. Ela falou que se entrarmos agora na comunidade tem acesso a conteúdos já gravados? Sim. Tem sim. Me chama por direct. Ah, mas a Carol também vai postar o link no stories dela. São seis meses. Seis meses nessa área de conteúdo já. Seis meses de conteúdo já. E aí você ainda tem mais um ano pra frente. Então eu vou botar agora, tá, gente? Eu vou salvar a live pra vocês poderem assistir. Falem dessa live pras pessoas que vocês acham que vão gostar. Aí eu vou logo depois fazer o story e colocar o link. Entrem na comunidade. A gente vai esperar vocês amanhã. Essa aula tá super linda. Preparei várias coisas legais, tá? Estamos animadas. 20 horas a gente espera vocês na comunidade. Obrigada quem tava aqui com a gente. Foi muito legal, gente. Tô bem feliz de estar retomando as quartas massa. Aí eu vou avisando vocês, tá? No meu Instagram, quando tiver, vai ter provavelmente de 15 em 15, tá? Mas voltaram. Fiquem tranquilas e tranquilos, tá? Obrigada, Sarah, por ter topado estar aqui pra gente fazer a massa juntinho. Você já fez tua massa pra gente usar amanhã. Ficou linda tua massa maravilhosa. Foi muito legal. Foi muito legal. Tipo, fazendo e comentando. Foi. Foi muito bom. Achei uma experiência demais, assim. E fazendo e vendo e você fazendo e vendo se tava certo. E foi rápido no fim, né? Foi muito legal. Não, eu tinha que demorar mais, sinceramente. É. Você viu como foi rápido? Chocado também. Por isso que é importante deixar de molho. Se a gente não tivesse deixado de molho, não ia ser tão rápido desmanchar, tá? Então é importante mesmo eu deixar de molho. Pelo menos de um dia pro outro. Tá, gente? Então, pra quem tá na comunidade, até amanhã. Pra quem vai entrar, até amanhã. E, Sarah, até amanhã às 20. A gente se vê lá na comunidade, então, tá? Até amanhã. Beijinho. Até amanhã. Vou salvar a live, gente. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Até a próxima live que eu vou fazer em breve. Beijos. Tchau. Tchau.